Estas músicas que nós estamos a apresentar são praticamente as músicas próximas. Como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? Como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? Não há pena andar durante o sono, se vermos todos lindigos do descanso. Trai de alguns rios disponíveis para as margens de outras fontes. Enquanto estendem as nuvens brancas de um mundo escudo, mas sim, como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? Como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? Como é que virão os perdidos da madrugada, se o seu passo limpo e aniquilado? Alguém é o brilho do seu futuro, alguém nasce ou pode sem pensar? Como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? Como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? Como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? Como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? Como é que será a jornada dos caminheiros na antivagos? E como é que será a jornada dos caminheiros altivos? Valerá a pena andar durante o sono, seríamos todos mendigos de um descanso. Também de altos rios disponíveis para as margens de pontes em que se estendem as ruas francas do mundo escuro azul. Como é que será a jornada dos caminheiros altivos? Como é que será a jornada dos caminheiros altivos? Como é que será a jornada dos caminheiros altivos? Como é que será a jornada dos caminheiros altivos? Como é que será a jornada dos caminheiros altivos? Como é que será a jornada dos caminheiros altivos? Obrigado.